Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Cléria Inglis, chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. Obrigada pela presença, Cléria. Eu agradeço a vocês pelo convite. Hoje vamos conhecer o Banco Genético da Embrapa. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Contribuir para a segurança alimentar das gerações atuais e futuras. Esse é um dos objetivos do Banco Genético da Embrapa. Com capacidade de armazenar amostras de 750 mil sementes, é o maior banco da América Latina e um dos maiores do mundo. Atualmente, guarda mais de 120 mil amostras de sementes de 765 espécies conservadas a uma temperatura de 20 graus abaixo de zero. Cléria, então, qual a importância de ter um banco como esse? Como você disse inicialmente, esse banco é importante porque nós estamos guardando, preservando os recursos genéticos que garantem a sustentabilidade e a sobrevivência da agricultura no país. E eu diria que esse banco, se você pensar em termos de Brasil, ele é mais importante do que o nosso Banco Central. Porque o que nós temos de recursos ali são inestimáveis. A gente não tem como contar com o recurso financeiro. Mas eles garantem que a agricultura brasileira vai se tornar sustentável e garantem que o mundo, que nós temos o material para alimentar o mundo. Que tipo de material que está lá conservado? Nós temos vegetais, animais e micro-organismos. Como você disse, são mais ou menos 120 mil amostras só de vegetais. Mais de um milhão de amostras de materiais animais, entre sêmenes e embriões, sangue, DNA e micro-organismos que nós estamos implementando agora. Temos lá 6 mil e 500 amostras e vamos chegar a 53 mil. Qual é a capacidade do banco? Para plantas, de um modo geral, 500 mil amostras em câmaras frias. Para parte de animal, nós temos uma capacidade muito maior. Nós temos bancos grandes, espaço para absorvermos uma quantidade bem grande de materiais. Agora, Cláudia, falando em espaço, todo esse material, uma riqueza, essas coleções, como são as instalações desse banco? Bom, o banco conta com um sistema de segurança, então o acesso às instalações é feito por digitais. Então, só os funcionários que estão autorizados podem entrar no banco em si. Em cada ambiente, esse acesso também é controlado. Então, nós temos, por exemplo, as câmaras, a área de recebimento de material que vai processar e documentar, uma área onde é feito os testes de germinação para ver a viabilidade e se as sementes não tiverem acima de 85% de viabilidade. Elas não vão entrar para a conservação. Então, nós temos umas pré-câmaras para preparo de amostras, cujo acesso é feito por digital e aí você entra para as câmaras e para as outras áreas, todas com acesso restrito. E quanto nós temos de espaço nesse banco, né? Qual o tamanho dele? Grande. Nós temos cerca de quatro câmaras bem grandes, a menos 20. Duas estão já em funcionamento, mas temos espaço para mais duas. Sim. E temos uma área no piso superior, onde nós trabalhamos com conservação in vitro, né? São aquelas espécies que você não tem como você conservar sementes. E a parte de micro-organismo tem uma sala bem ampla com infraestrutura para receber muitas, muitas amostras. Agora, Cláudia, quais os procedimentos básicos de armazenamento e conservação desse material? Tudo depende do organismo, né? Vamos falar de plantas. Plantas, nós temos a conservação de sementes, então aquelas que você pode guardar e que elas permanecem viáveis, e que elas continuam germinando durante um longo tempo, décadas, nós conservamos, nós secamos uma umidade relativa e que permita que a semente fique viva, mais desidratada. Elas são seladas em envelopes, hermeticamente fechados, selados, e são enviadas para essas câmaras frias, são etiquetadas, tem código de barra, onde você sabe que cada pequeno envelope, com aproximadamente 500 amostras, vão representar, são relacionadas àquela espécie. No caso de materiais que você não tem como conservar sementes, vou citar o exemplo de mandioca, né? Então, eles são conservados in vitro, então são pequenos tubos onde as plantas crescem, elas são mantidas em condições reguladas de crescimento, dependendo do meio de cultura que você usa, e elas são mantidas por um longo tempo e são repicadas quando necessário. Animais, né? Nós temos sêmenes e embriões que são mantidos em criopreservação, nós temos amostras de DNA, nós temos amostras de sangue, que são mantidas em freezers a menos 80, ou mesmo em alguns armários. Micro-organismos, é um outro universo. Então, dependendo do micro-organismo, por exemplo, bactérias, bacilos, você consegue liofilizar, ou seja, você consegue secar essa amostra e guardar ela em pequenos tubos. Dependendo do micro-organismo, você não tem como guardar dessa maneira, nós temos criopreservação também desses, principalmente fungos. O que seria essa criopreservação? É um tipo de conservação a baixa temperatura, em nitrogênio líquido, nós temos tanques gigantescos, que mantém essa temperatura a menos 180 graus, menos 186, e esses organismos são colocados em pequenos tubos com um agente crioprotetor. Não é simplesmente colocar eles nos tubos, né? Você precisa ter um crioprotetor para você não danificar esses organismos que você está tentando manter vivo. E geralmente são mantidos nesse ambiente os micro-organismos. E a parte animal também. Embriões, sêmen, são mantidos a menos 185 graus. Agora, Clare, é possível conservar espécies que possam vir a ser de grande utilidade no futuro também? Todas que nós conservamos. Vamos falar de micro-organismos. Micro-organismos, ele tem um amplo impacto na agricultura brasileira e em outras áreas da saúde do meio ambiente. Nós temos coleções microbianas dentro da Embrapa e esses organismos podem ser utilizados para controlar pragas da agricultura, insetos e doenças, podem ser utilizados para promover o crescimento de plantas, podem ser utilizados para fixação biológica de nitrogênio, imobilização de fosfato para a planta. Então, você tem uma série de aplicações na agricultura. A área de bioremediação. Então, em micro-organismos, tudo que está guardado lá tem um valor inestimável. Na parte vegetal, eu diria a mesma coisa, e animal também. Agora, é verdade que há uma amostra de arroz que está guardada há pelo menos 4 décadas, é isso? Sim. Esses materiais, eles são conservados e a equipe técnica tem uma boa ideia de quanto tempo esse material vai estar viável. De tempos em tempos, então, são tiradas amostras e elas são testadas para ver se estão vivas. Quando a viabilidade, nós chamamos de viabilidade a capacidade de germinar no caso de sementes, ela está baixa, nós mandamos essa amostra para um banco ativo de germoplasma, eles vão multiplicar esse material e vão voltar a amostra de segurança para o banco genético. Então, a ideia é, o banco genético, ele recebe amostras desses bancos ativos de germoplasma que tem tanto na Embrapa quanto em outras instituições também, é isso? Isso. A Embrapa tem um sistema que nós chamamos de sistema de curadoria. Nós temos um portfólio de recursos genéticos e dentro desse sistema de curadoria, nós temos três supervisores. Um para a área vegetal, um para a área animal e um para a área de micro-organismos. E eles são encarregados de fazer toda a articulação de tudo que existe dentro da Embrapa em termos de recursos genéticos. Então, por exemplo, na parte vegetal nós temos aproximadamente 164, que nós chamamos de bancos ativos. Ou seja, eles estão nas unidades, eles são distribuídos em todo o Brasil, praticamente umas 36 unidades da Embrapa possuem o que nós chamamos de bancos ativos. É onde as coisas funcionam. O banco genético, ele recebe essas amostras porque essa conservação é a longo prazo. Então, são aquelas amostras que nós queremos guardar e preservar para o futuro. Então, funciona como uma espécie de cópia de segurança mesmo, um backup. Um backup, exatamente. Então, assim, é onde nós temos a garantia. E o que não está no banco genético, nós fizemos um trabalho agora, provavelmente o banco genético vai aumentar em cerca de 50 mil acessos, porque a equipe do banco cruzou as informações com os curadores dos bancos ativos e descobriu que nós temos, por exemplo, 50 mil amostras que ainda precisam ser trazidas para o banco genético. E também identificamos o que o banco genético tem e que, de repente, foi perdido lá no banco ativo. Então, essa é uma ação muito direta, muito dinâmica, para que a gente possa guardar absolutamente a amostra de tudo. E o banco genético da Embrapa recebe também material de outros países, Clare? Ah, sim. Nós temos um caso, estamos abertos a receber material de vários países. Nós temos a coleção de batata do CIP, no Peru, né? É o centro de origem de batata. Então, nós recebemos e guardamos uma cópia de segurança deles. Isso é fundamental. Nós não mexemos. Quem mexe com as cópias são eles, né? Então, todo, nós podemos anunciar que tem um material que está morrendo e eles vão substituir essa amostra. Então, é um material para garantir que, se eles tiverem uma grande dificuldade lá, nós tenhamos esse material guardado aqui. E é possível também encontrar no banco espécies, né? Sementes que já estão perdidas, que a gente não encontra mais hoje em dia? Sim. Eu não saberia estimar esse número agora. Mas nós temos, por exemplo, amostra de materiais que eram de agricultores, de agricultores tradicionais brasileiros. E temos o caso dos índios, né? Não sei se você já ouviu a história dos craôs, que há uns 30 anos atrás, nós fomos procurados pela FUNAI, porque os índios craôs tinham perdido o material genético deles e estava tendo um impacto, inclusive, na cultura. Porque ao invés de, por exemplo, eles estarem descansando, tendo uma festa, eles tinham que cuidar do material que eles estavam cultivando, que realmente não estava inserido dentro do contexto cultural deles. Sim. Eles vieram à Embrapa, vieram à Embrapa Recogenese Biotecnologia, entraram na câmara fria e eles retiraram as amostras de materiais de milho, arroz que estavam conservados e multiplicaram e nos devolveram. E foi uma história muito emocionante, porque os índios craôs disseram que essa foi a coisa mais bonita do que o homem branco já fez por eles. Nossa, então, é também extremamente importante para agricultores tradicionais, de comunidades tradicionais também. Sim, para os agricultores, as pessoas devem se lembrar que os pais e os avós diziam Ah, na minha época, nós tínhamos um milho ou tínhamos um feijão diferente, né? E esses materiais, eles estão conservados no nosso banco genético. Nós temos um trabalho muito próximo com os agricultores familiares, com as comunidades tradicionais, com índios. E isso faz com que a gente consiga preservar aquilo que às vezes possa estar sendo perdido lá na agricultura. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Clária Inglis, sobre banco genético da Embrapa. Claro, então, qual a importância de se conservar os recursos genéticos, considerando temas importantes, como nanotecnologia, segurança alimentar e bioeconomia? Ok. Vamos pensar em programas de melhoramento. Então, assim, quando os melhoristas ou os pesquisadores fazem melhoramento, eles vão cruzando algumas espécies afins para gerar, aumentar a produtividade, algumas características de resistência e nem todos os materiais são utilizados. Então, muitos deles ficam conservados no banco. Mas você tem uma limitação. Então, você pode recorrer ao banco para buscar materiais com novas características que possam impactar a produção e a produtividade agrícola brasileira. Vou dar um exemplo da área animal. Na área animal, nós temos algumas espécies que são espécies que nós chamamos localmente adaptadas. Foram esses amostros de animais que foram trazidos pelos colonizadores ou pelos estrangeiros na época da colonização. Temos alguns animais que não são animais de grande produtividade, mas que eles têm características de rusticidade, características de resistência. E como nós preservamos esses animais, eles podem vir a ser utilizados em cruzamentos para transferir as características para as espécies que são de interesse comercial. Sim. Então, daí a grande importância para essa questão da segurança alimentar. A grande importância. E os micro-organismos, né? Porque tem muitas características que nós não conhecemos e que podem vir a ser exploradas. Porque em micro-organismos você tem, como eu disse, para várias ações, mas nós temos o que nós chamamos de micro-organismos multifuncionais. Então, você tem um micro-organismo que ele controla uma doença de planta, ele promove o crescimento e ele produz o que nós chamamos de enzimas, que são produtos utilizados, por exemplo, na indústria de papéis celulosos, para clareamento de polpa, algumas enzimas para a indústria de sucos. E nós temos também metabólicos, que nós chamamos de metabólicos secundários. Muitos deles são utilizados, inclusive, na indústria médica. Então, talvez nós conservarmos esse material, nós podemos guardar para que ele seja estudado e tenha um impacto em vários segmentos da cadeia produtiva. Não só agrícola, mas inclusive na área médica. Agora, Cléria, o banco já virou referência aqui na América Latina, no mundo inteiro. Vocês recebem muitas visitas de outros países para conhecer o banco, não é isso? Sim. Na semana passada, nós recebemos o ministro da Agricultura da Hungria e foi bem interessante, ele ficou impressionado como nós estamos organizados. Ele disse que eles eram o sexto, nós éramos o quinto. Tem uma novidade, a partir do sistema Gênesis, que é do Crop Trust, saiu essa semana o ranking, nós subimos para terceiro. Primeiro, o Reino Unido, segundo, Estados Unidos, o Brasil estaria em terceiro pelos dados do Gênesis. Então, eu acho que nós vamos avançar, quem sabe nós nos tornemos o primeiro. Agora, Cléria, recentemente a Embrapa enviou material do banco para o maior banco do mundo, que fica na Noruega. Como é que foi feito isso? Sim. O banco foi construído em Svalbard, que é uma região fria, então resiste, por exemplo, inclusive a guerras nucleares. E a ideia é que a gente promova a segurança alimentar do mundo. Então, todos os países enviam seus materiais para lá. Esses materiais são nossos, ninguém tem acesso a eles, as caixas vão lacradas, os materiais todos etiquetados. E esse banco de Svalbard foi inaugurado em 2008 e essa foi a segunda remessa. Na primeira remessa foram oito caixas, eu não me lembro exatamente tudo o que foi, mas nesse envio de agora foram cerca de 3.400 amostras de sementes, mais de 3.000 amostras de arroz, enviamos arroz, abóbora, diferentes tipos de abóboras, enviamos melões, melancias, milho, cebola, foram bastante amostras. A grande maioria foi arroz. Agora, o objetivo é isso, é manter a segurança desse material. É guardar uma cópia de segurança. Vou citar o exemplo do que aconteceu na Síria. Síria tinha enviado a cópia do seu banco inteiro para Svalbard. Aí teve um bombardeamento em Kosovo e foi destruído o banco. Então, foram repatriadas, todas as amostras que estavam em Svalbard foram repatriadas para a Síria. Então, é muito importante porque a gente nunca pode prever. O Brasil não é um país que esteja envolvido em guerras, mas a gente nunca pode prever quais serão as catástrofes futuras. Então, como nós dizemos, é uma cópia de segurança. Claro, ainda considerando essas questões de mudanças climáticas, tem que levar tudo isso em consideração também. Sim, com certeza. A gente nunca sabe o que vem nos próximos anos, nas próximas gerações, nos nossos filhos, netos e bisnetos. Agora, Cléria, o que tem sido feito para garantir a qualidade do banco? Olha, primeiro, um aspecto muito importante é a informação, porque você precisa saber o que tem, onde tem e quanto tem. Nós temos um sistema que foi desenvolvido no Brasil, chama Lelo. Ele está disponível na página da Embrapa Recogenese Biotecnologia e nesse sistema estão todas as informações sobre cada um dos acessos. da Embrapa como um todo e também os acessos que estão no banco genético. E isso envolvendo plantas, animais e micro-organismos. Tudo que sai ou que entra é documentado nesse banco. No sistema Lelo, você consegue saber onde foi coletada a amostra, quem coletou, quem depositou, quem acessou, sabe? Então, você tem uma rastreabilidade. Com parênteses que o Alelo Animal foi desenvolvido em cooperação com os Estados Unidos e com o Canadá. Sim. Qualquer pessoa, Cláudia, pode ter acesso a esse material? Como é que é feito isso? Olha, qualquer pessoa pode ter acesso a informação. Entra no sistema e aí ele vai ver tudo o que está disponível para consulta ao público. O curador de cada produto é responsável por dizer se esse material está livre para consulta ou livre para intercâmbio. Intercâmbio, ou seja, alguém pode pedir uma amostra e essa amostra vai ser recebida. Nós devemos levar em conta dois aspectos. O primeiro é que alguns materiais, o melhorista, o curador lá do banco, também associado aos programas de melhoramento, estão usando esse material em uma pesquisa específica e estratégica para o país. Ou, às vezes, até em uma parceria com a iniciativa privada, com instituições de ensino e de pesquisa. Então, esse material não estaria disponível nesse momento. Pode vir a estar em um segundo momento. O material está disponível, ele pode ser solicitado. Existe todo um sistema de intercâmbio, documentação, transferência de materiais que a Embrapa faz com muita tranquilidade. E quais as estratégias e ações que estão em andamento ou em planejamento para garantir ainda mais toda essa riqueza? Ok. Primeiro, nós temos missões de coleta, intercâmbio. Nós também trazemos material do CERIOR para o Brasil. Quando nós falamos, o Brasil tem vários compromissos internacionais e nós somos a Embrapa e nós somos o Ministério da Agricultura. Então, nós trabalhamos em conjunto e nós colaboramos e cooperamos para não só a participação nesses grandes eventos que definem políticas mundiais, mas nós também precisamos prestar conta. Então, nós trabalhamos com relatórios, como esse ano nós temos de apresentar junto com o Ministério, quer dizer, o Ministério tem de apresentar e nós trabalhamos junto com eles. O relatório do TIFA, que é o Tratado Internacional para Alimentação e Agricultura, o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos é só planta para alimentação e agricultura. Então, quando nós pensamos nesse tratado, nós pensamos que para a Embrapa é fácil nós sabermos o que nós temos. E as outras instituições ainda não têm essa informação tão ainda agregada e organizada como nós temos. A ideia é que a gente venha a ter isso a nível de país, que a gente consiga obter informações das organizações estaduais, das instituições de ensino e pesquisa espalhadas pelo Brasil, de todas as comunidades tradicionais, de todos os pequenos agricultores, porque eles também conservam. Então, a partir disso, o Ministério da Agricultura começou a discutir uma política nacional de recursos genéticos para a agrobiodiversidade, no qual nós participamos e colaboramos. E essa política visa exatamente valorizar os recursos genéticos como eles necessitam ser valorizados, apoiar as ações de pesquisa, apoiar a formação de recursos humanos e integrar todas as instituições a nível de Brasil. Essa política está aberta para consulta pública na página do Ministério da Agricultura e eu acho que é extremamente importante a participação da sociedade. O Banco Genético da Embrapa, ele é o maior do mundo hoje, desculpa, do Brasil hoje, mas existem outros bancos genéticos no país, é isso? Pequenos. Existem bancos menores, às vezes a universidade tem material, o Instituto Agronômico, por exemplo, de Campinas tem um material, alguns nós sabemos, o Instituto Agronômico do Paraná, alguns deles já são nossos parceiros, alguns deles já, por exemplo, estão usando o sistema alelo de informação para organizar as suas informações, qualquer instituição que tem interesse pode ter acesso ao alelo, tá? Da seguinte maneira, nós, a única exigência que nós temos é o seguinte, nós assinamos um termo de adesão com a instituição e as pessoas que forem acessar as bases de dados para inserir as suas informações passam por um treinamento. recebem uma senha, então eles vão utilizar esse sistema e inserir as suas informações. Agora, além da política, né? Que você mencionou, o que mais tem sido feito para estimular o uso sustentável dos nossos recursos genéticos? Olha, existe um trabalho bem grande na parte de caracterização, tá? Isso é fundamental você conhecer o que você tem, né? Nesses aspectos e como um suporte e apoio, o Ministério da Agricultura transferiu, nos fez uma remessa de 6 milhões de reais ao final do ano passado, como uma forma de apoio e suporte a esses, a parte de recursos genéticos, dando suporte ao banco, né? Que nós precisamos ter uma estrutura sempre perfeita, em perfeito funcionamento, ao sistema alelo, que deve vir a se tornar um sistema nacional, né? E a parte de caracterização, tá? Por que caracterização é importante? Você precisa saber o que você tem, né? E isso utilizando técnicas genômicas, tá? Posso dar um exemplo, né? O banco de arroz, tá? O banco de hemoplasma de arroz, que tem uma parceria muito estreita entre a Embrapa Arroz e Feijão, que tem um banco ativo, e a Embrapa Recurso Genese Biotecnologia, e todo o material de arroz está genotipado, ou seja, os pesquisadores sabem cada um daqueles genótipos. A partir da genotipagem, você pode identificar algumas características de interesse, como, por exemplo, resistência a algumas doenças. Através dessa parceria das duas unidades, né? Eles estão desenvolvendo um processo de melhoramento preventivo. O que é isso? Nós estamos antevendo quais seriam as pragas que poderiam entrar no Brasil e impactar a área de produção de arroz. Então, nós, por exemplo, desenvolvemos alguns materiais, algumas linhagens que têm características de resistência a uma bactéria chamada Xantomonas orisae, e esses materiais estão sendo enviados aos países onde a doença ocorre para serem testados e avaliados, e eles nos dizem quais são as linhagens que são resistentes. Isso entra dentro do programa de melhoramento. Caso a bactéria entre no Brasil, nós já teremos material já pronto para... Nós estamos preparados, né? Para ele, exatamente. Agora, Cléria, para finalizarmos, né? O banco, ele recebeu um nome, né, Carioso, de Arca de Noé. Qual a importância, então, é o impacto de todo esse trabalho que é feito no banco para o nosso agro brasileiro? Nós temos material disponível para aumentarmos a produção, a produtividade, para garantirmos que a nossa alimentação e a nossa agricultura esteja em segurança. Então, a nossa responsabilidade como uma área de segurança nacional é muito importante, sabe? As pessoas precisam saber, precisam conhecer e nós precisamos proteger o que nós temos de maior valor. Tá certo, Cléria. Eu agradeço a sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho que vocês realizam no Banco Genético da Embrapa. Eu é que agradeço a vocês. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto